e é Dalai guris olá beleza Thomas aqui trazendo mais um vlog eu fiquei sumido por uns dias porque como eu tinha falado pra vocês eu estava fazendo autoescola e isso consome bastante tempo é a coisa estava meio difícil para mim né é tá quase terminado agora daqui a pouco eu já vou fazer o exame e nesse feriado eu ia gravar alguns vídeos mas eu fiquei sem o meu pc eu estava tendo outro pc mas eu ia ter que configurar tudo de novo montar meu ambiente ali né é você sabe instalar programar edição fazer meu setup tudo de novo tipo meio que montar meu preset não ia fazer isso só pra três quatro dias né enfim tô fazendo esse vídeo aqui é um tema que eu nunca esperava abordar aqui eu vou falar sobre o tv revolta mas como seja podem ter uma idéia pelo título do vídeo eu não vou dar a opinião que a maioria das pessoas aqui está dando vamos falar algo um pouco diferente sobre o caso pra quem não sabe o que aconteceu falando objetivamente é o canal dele foi derrubado foi é aquela velha história que acontece com uma porrada de canais de polêmica é galera que acompanha a militância ateísta tipo o método zé um guionkowski já perdeu uns três canais com essa história mesmo os aliás é da da casa caiu já teve gente que tomou flag então as denúncias crotas porque aquele velho problema quem já sabe o youtube tem as regras bizarras deles por causa do copyright então eles são digamos muito benevolentes com as acusações né com as denúncias e qualquer merda acaba passando vira lei do mais forte quem denuncia mais consegue derrubar o canal né então foi isso que aconteceu com o joão ele jura de pé junto que foram militantes pagos pelo pt mais uma coisa de cada vez depois a gente entra nesse papo primeiro lugar de tudo isso vocês vão entender que não é só uma opinião que eu tô jogando tem algum fundamento vai ter uma utilidade no que eu vou falar o que eu acho do tv revolta eu acho o canal dele uma bosta essa é verdade eu acho uma merda pra mim ele não me acrescenta nada ele não fala nada diferente do que você já vê no jornal você vai falar a mas é um canal que traz informação fala a verdade sobre o brasil tá bom me diz que informação está trazendo que você não vem qualquer jornal por aí que só fala desgraça fala que o brasil está quebrado que está uma merda que a gente não tem saúde não tem educação não tem segurança ok ele faz um papel interessante ele traz as histórias ele traz o que aconteceu é ele conta casos específicos e é importante você pegar todas as notícias genéricas e vai ver dá um rosto dá um nome pra isso é você entrar mais em contato com com o ocorrido acontecimentos consegui relacionar ele melhor com o cotidiano ele faz papel mas fora isso ele não me acrescenta nada as análises políticas um pouco que eu vi dele porque parece bem sincero eu não gosto nem do estilo dele eu acho que pra mim só sabe berrar é resmungar xingar eu acho muito chato vídeo dele pra mim parece que ele fala de um jeito meio teatral meio atuado se for atuar a atuação mesmo a atuação boa pra caralho mas não é isso que estou procurando e um blog de opinião né é eu realmente não vou com a cara do sujeito não acompanho muito mas os vídeos que eu via a análise política que ele faz eu achei bem rasa eu não estava vendo nada muito extraordinário é enfim eu realmente não gosto do tv revolta pra começo de conversa vamos tirar isso do caminho e com essa história toda ainda fica a impressão que ele se acha o centro das atenções tem o rei na barriga só olha para o próprio umbigo e porque eu tô falando isso por causa do motivo que ele alegou para o canal dele ter sido deletado ele disse que foram militantes pagos pelo pt que foram lá denunciar o canal dele e derrubaram ele faz todo esse piti vira toda essa putaria esse escândalo por causa de um canal deletado como eu falei no começo do vídeo tem uma galera que faz canal de polêmica sobre religião fica fazendo vídeo resposta para apologista cristão e porra dá uma treta do cacete sair os caras já perderam três quatro canais é galera que o ódio já perdeu um canal e pensa que ele não mexe com ninguém grande basicamente tá mexendo com o sky ned né quem quem é o sky ned na na fila do pão do youtube e o nego começa a pirar o cabeção porque perdeu um canal meu puta que pariu é aí ele fala que foi o pt o governo é que ele chama a atenção dos caras beleza um canal grande o cara tinha vídeo com um milhão de visualizações mas velho pra começar que essa história de que o pt tá contratando militante para derrubar a página eu não vou dizer que isso não esteja acontecendo mas é um plano tão maluco uma construção esquisito faz que eles gastaram três bilhões para chamar tipo cem mil ativistas sei lá parece que botaram como estava falando com o meu canal jacks eles botaram o exército brasileiro inteiro para ficar derrubando páginas gente sei lá teoria da conspiração tem limite né você tem que fazer assim seu teste de hipótese tem que pensar qual é o comprovável é o seu evento né acontecer essa hipótese vai eu acho muita viagem aí o cara coloca tudo na conta dele aí eu sou coitadinho sendo censurado pelo youtube o governo está censurando youtube velho lembra da história da cara ele lá o que o governo consegue censurar nesse youtube porra nenhuma que o que o governo apita no youtube cara da risada da da três dias ea decisão dele se sustenta os caras vão conseguir censurar o teu canal vá por favor né aí o que me deixa mais puto de tudo é que o cara perdeu o canal e começou a comprar discursinho olavete começou a falar que a gente vive numa ditadura comunista porra o cara cagou pegou a merda passou na cara eu fui fuçar a página dele para encontrar a imagem que eu vou botar pra vocês darem uma olhada um pouco refletirem aqui e aí curtir a imagem da hora né não essa era a reflexão que eu queria trazer assim por trazer algo mais profundo não ficar um vídeo igual do joão revolta não acrescentar nada pra vocês ficar xingando o maluco aqui eu fico olhando militantes em geral parece que acontece uma uma parada muito bizarra é eles conseguem quando eles olham para o que seria o oposto deles no espectro político eles olham a fração mais moderada dessa oposição e dizem que é o capeta pega a galera da direita primeiro já que eu tô falando do joão revolta é o cara chega e fala o pt marxismo cultural ditadura comunista eu não vou fazer a maluquice que eu fazia tipo uns dois três anos atrás falar que o pt não é de esquerda que ele é sim mas é a esquerda mais centro que eu já vi na minha vida é a esquerda mais água com açúcar tipo o é um é um partido de esquerda que concede privilégios e faz concessões de uma forma geral para tudo quanto é setor de elite a bancada evangélica bancada ruralista né faz um governo populista assim bem bem como disse bem água com açúcar mesmo e tu vai me dizer que isso é ditadura comunista velho falta muito para chegar lá sabe é a igual o pessoal da esquerda também não está isento essa parada psdb é fascista tá vamos por partes o psdb é um partido autoritário higienista ele tem políticas assim a gente vê aqui no estado de são paulo agora tu me dizer que é fascista fascismo implica uma coisa muito importante que falta não é chatice de quem entende história não é importante mesmo falta o culto a personal a personalidade do líder por algum acaso o picolé de chuchu eo 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 com de drácula do agreste são alguma figura de liderança a ser cultuada alguém cultua um cara desses se alguém cultua nesse caso eu vou abrir a concessão dizer ele foi pago pelo psdb porque porra não tem como é é então se você for pesar as coisas você pode dizer assim a o pt tem um culto ao líder porque o lula realmente criaram um culto o psdb tem o autoritarismo higienismo elitismo então você pode dizer que os dois têm a mesma quantidade de pontos de fascismo entende eu acho um fenômeno muito esquisito dentro tanto da esquerda ainda dentro da militância do ativismo político em geral dos debates no você você até esquece dos extremistas parece que na hora de criticar o governo do psdb galera até esquece do bolsonaro do nosso assim do partido militar dessas coisas malucas o o pessoal que fica falando do pt esquece esse lado do pco que é outra coisa fumada não vai voltando ao assunto do joão é fazer um amarrado aqui da situação colocar a minha conclusão sobre o que aconteceu sobre a deleção do canal eu sou a favor de jeito nenhum eu acho uma vergonha o youtube ter apagado esse canal mostra o quão errado está o sistema deles de averiguar as denúncias ao que me parece nem tem uma equipe para analisar tudo sair decentemente então eles vão na base de quem grita mais estão ouvindo para não correr o risco de deixar conteúdo com copyright deixar de galera que copiou do canal do outro é pornografia conteúdo abusivo discurso de ódio essas coisas os caras vão à moda caralha bem desse jeito mesmo quem denunciou mais leva é é mais uma das séries reclamações que a gente já tem contra o youtube aqui na comunidade eu acho uma vergonha deletar em um canal que nunca violou diretrizes do youtube nem sequer conteúdo com copyright o cara usa ele não faz discurso de ódio então por mais que eu não goste do conteúdo dele por mais que eu achei um merda que eu acho o conteúdo dele realmente um lixo na maior parte do tempo esqueço que ele existe eu fosse a página dele inclusive vocês não dizerem que a cena só viu um vídeo dele lá em 2010 e nunca mais encostou no canal fosse a página dele agora e gente eu só vi senso comum eu só vi coisa que qualquer babaca que lê a veja uma vez por semana assiste o jornal nacional sai falando por aí sabe só com um pouco mais de teatralidade de drama pra mim não acrescentou nada minha opinião sobre ele continua a mesma então sim eu acho que o youtube devia devolver até devolver o canal dele eu continuo achando ele um lixo é eu acho importante a gente ser contra a deleção do canal dele sendo militante do pt ou não não os caras que denunciaram o canal dele porque é importante existir uma mídia independente a grande mídia só vai defender os próprios interesses se tiver youtubers assim mais ou menos descompromissados mesmo que o cara tenha canal monetizado o único compromisso dele é direto com a audiência dele não é com corporações com outras coisas do tipo é importante a gente ter essa mídia independente então por mais que não goste sei lá do do joão do kawemora por pior que sejam eles estão fazendo o trabalho dele forma independente estão colocando opinião deles não estão respondendo a agenda editorial de ninguém isso é algo importante para realmente consolidar alguma democracia no brasil enquanto essas antas que se viúva do golpe militar que ficam aí defendendo a volta dos militares no poder enquanto esses caras não conseguirem passar a sanguície deles a gente tem que ter alguma esperança de quem consegue democracia nesse país e por mais que o cara só fale merda se pelo menos ele estiver falando merda do coração dele eu aplaudo porque isso é mídia independente é isso que a gente precisa para consolidar a democracia no país com só com papagaio de grande mídia falando isso porque tem padrinho por trás aí que a gente vai para o buraco aí que a gente continua nessa situação que a gente tem um estado democrático e direito e não tem democracia acontecendo dentro dele entendeu então essa é minha opinião é eu fiz um vídeo mais sangue no zóio aqui meu amigo leo alves estava pedindo ele disse que meus últimos vídeos estavam muito calminhos eu estava muito ponderado muito moderado então eu achei que estava na hora de fazer um vídeo xingando mais essa porra toda espero que vocês tenham feito algum proveito que eu não tenha feito um vídeo muito raso e que não acrescente conteúdo nenhum que é justamente que eu estou criticando eu realmente isso aí foi uma coisa assim eu estava voltando do de viagem do feriado agora pensei esse roteiro no meio do caminho e mandei ver gravei aqui o skyro e já saí fazer a narração ele não tem uma reflexão não tem uma pesquisa não tem muito que eu possa indicar textos nada do tipo é mas eu achei que era interessante falar sobre o assunto algumas questões que eu já refleti de vez em quando e para não perder o time eu ia falar da xerazade mas eu acabei perdendo feio o timing sobre o assunto acabei ficando com preguiça ficando sem tempo de gravar o vídeo e deixei para lá mas se vocês quiserem também podem pedir se quiserem que eu fale sobre justiceiros que tanta merda foi falada que eu acho que eu consigo acrescentar alguma coisa mas o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostarem deem aquela força já sabem dêem o seu like dêem o seu favoritos gostaram bastante divulguem o canal nas redes sociais na espalha a palavra compartilhem com seus amigos sugiram mais temas aqui e no mais valeu falou e aí